Oi pessoal, eu sou a Erika. Se acha, hein? E nesse vídeo nós continuaremos falando sobre PMT na HP-12C. Só que agora é para pagamentos com entrada. Claro que a grande diferença do PMT sem entrada e com entrada, que agora com entrada, os pagamentos são feitos no início do parcelo, ou início do período. Nesse caso, vamos pensar um exemplo para ilustrar para vocês. Ah, por que a gente não usa aquele exemplo do vídeo anterior, o exemplo da TV? Ah, aquele que você queria pagar 5 mil reais num lugar de 2 mil, na verdade. Exato, acho que todo mundo lembra desse exemplo. Mas se não lembrar, eu lembro para você, vai. Então, a televisão, a Erika foi passear e viu uma televisão por 2 mil reais à vista. E a loja queria cobrar ou 2 mil reais à vista ou 5 parcelas de 500 reais sem entrar. Vamos supor agora que a loja ia cobrar 5 parcelas de 500 reais com entrada. Qual seria a taxa de juros que a loja está cobrando da Erika? Vamos ver na HP? Vamos. Perfeito, então. Pessoal, nós vamos ensinar uma nova função. A função begin. Vamos aqui no G, G7. E esse begin é para ser sempre usado junto com o PNT. Perfeito. Bom, 2 mil reais é o valor à vista, é o valor presente. Concordam? 500 reais é o valor de cada parcela. Sim. São 5 parcelas. Isso. Qual é a taxa de juros? Uai, 12,59, Scheng? Mas sem entrada era 7,93. Exatamente. O que aconteceu, na verdade? Quando a lojista pede para a gente pagar a entrada, uma primeira parcela como entrada, na verdade, a loja está financiando apenas 1.500 reais a 4 parcelas pós-pagamento. Então, se a gente fizer nosso mesmo cálculo, pegando 2 mil reais, tira 500 reais, ou seja, a loja está financiando 1.500 reais apenas em 4 parcelas iguais com o nosso PMT pós-pagamento, o resultado será exatamente igual. Quer ver? Vamos fazer, então, pelo pagamento custo-pagamento. Perfeito. Teremos que sair da função bilim. Exatamente. G, 8. E vamos limpar a operação. Lembre-se, 12,59 é a nossa taxa. Isso. Pelo método sem entrada, teremos, então, o valor financiado de... 1.500. 1.500 reais. Isso. São 500 reais de parcela. Sim. E agora? Só 4 parcelas. Vamos rezar, né? Taxa será 12,59. Viu? Como que é a diferença do PMT com entrada e sem entrada? E qual é a lógica por trás? Bom, agora você escolhe, você procure seu lojista. E muito obrigada por assistir os nossos vídeos. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.